Quando o sol bateu na janela do teu quarto Lembra e vê que o caminho é um só Por que esperar se podemos começar tudo de novo Agora mesmo a humanidade é desumana Mas ainda temos chance O sol nasce pra todos, só não sabe quem não quer Quando o sol bateu na janela do teu quarto Lembra e vê que o caminho é um só Até bem pouco tempo atrás Poderíamos mudar o mundo Quem roubou nossa coragem Tudo é dor E toda dor Vem do desejo De não sentirmos dor Quando o sol bateu Na janela do teu quarto Lembra e vê Que o caminho é um só Que o caminho é um só Que o caminho é um só